Olá pessoal, mais um episódio do Roubadinhas. Hoje eu resolvi vir dançar no estúdio da Bárbara Sampaio. Vamos ver como é que vai ser, eu nunca fiz isso antes, é uma dança com fitas. Então como eu gosto de inventar moda, hoje eu vim conferir e ver o que eu vou achar da dança aérea. O rapaz, louco de coração, aprenda um pouco com cada um, ensina um pouco também, também. Sabedoria para distinguir, ensinamentos do mal, ensinamentos do bem, 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 bem. Dito aquele dia que saí pra passear com amigos no show, dançar ao som do rock'n'roll. Cerveja e paz de atos já rolavam sem parar, como ia imaginar que você iria estar lá. Vai dizer que não foi bom, dizer que não gostou dessa de se apaixonar. Bom, cantávamos no mesmo tom, entre nós dois não tinha essa de desafinar. Vai dizer que não foi bom, dizer que não gostou dessa de se apaixonar. Gente, venham fazer uma aula, experimentá-la. Venham, venham que vale a pena. Vale muito a pena. Manda bem, né? Que bom. Hoje tu tá... Hoje tu tá livre. Tá livre? É, você é um livre, então. Pode comer. Vem do jeito que eu gosto. Pode comer. E hoje a gente tá aqui na padaria, com a minha convidada, Mari Bertolucci. Eu lembrei da Mari, porque eu tava fazendo a dança aérea lá no estúdio da Bárbara Sampaio. A Mari é aquela minha amiga artista, né? Ela faz valer, ela corre, ela faz de tudo. Um beijo de tempo pra calar a nossa dor, um desejo, um olhar, um carinho. A nossa roubadinha começou com uma pipoca, né? É verdade. Mas não saiu nunca de tanta loucura, uma vai, a outra aí, a outra viaja, a outra volta. Como eu te disse, que eu sou muito enjoada, assim, eu gosto de movimento. Faz três anos que a gente voltou à nossa turma. E o mais legal, que elas queriam dançar no espetáculo da escola, cantando as velhas, as colegas, né? As colegas da vida inteira. Eu disse, ah, tão louca. Eu não pensei, escrevi um texto contando desse resgate, de encontrar as colegas de novo. Então, foi uma choradeira, assim. Bom, resumo da ópera. As velhas no espetáculo são um sucesso. Mas é tarde, viu? Nunca é tarde. Eu acho muito legal correr, porque eu acho muito bacana suar. Eu gosto de olhar também o que tá acontecendo. Às vezes eu tropeço. Olhando o movimento, assim, olhando. Ah, mano, meu trânsito. Então é isso aí, pessoal. Esse é mais um episódio da websérie do Bobadinhas. Pra saber mais novidades, pra fazer o próximo episódio, de outro esporte diferente, outra roubadinha top, outro hotspot legal. Inscreva-se no canal do Bobadinhas no YouTube. Tem um alface no meu dente. Não filme isso, tá bom? Uma copa serrana. Não, nada. A melhor parte, né? Ai, que horror.